Recado telespectador, vamos lá então. Oi Nico, boa tarde. Estou assistindo o programa. Um abraço, Maria e Nelson. Maria e Nelson, vocês estão onde? Bairro e Cidade. Fala comigo, filha. Beijo pra vocês aí. Próxima! Olha ele aí, ó. Tá mostrando na hora que o rapaz estava menegando a esposa dele lá. Boa tarde, Nico. Tô ligadinho aqui no jornal. Um abraço, eu sou o Gabriel Silva Barbosa. Gabriel Silva Barbosa, você tá onde, Gabriel? Vocês estão esquecendo de colocar o nome do bairro e da cidade. Valeu, Gabigol! É outro Gabigol esse. Aí estão eles, apaixonados. Deixa eu ver o que é ali. Boa tarde, Nico. Você é um milhão. Muito bem. Manda um abraço pro meu esposo, Júnior. Aí, Lamonier. Outro Júnior isso aqui. Somos do Santa Rita. Meu nome é Meire Rock. Obrigado, Meire Rock. Mandando um beijo para o esposo Júnior. Ela falou um abraço, mas é um beijo, viu, Júnior? É, tem um Júnior que também é aborrecido. Trabalha com a gente aqui no jornalismo. Esse Júnior é bonzinho. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Noemi de Alpercata e sou sua fã número um. Noemi, Noemi. Toma aí o beijo. Um grande abraço pra todos vocês. Uma ótima semana pra todos nós. Beijos. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou a Monique, do bairro Santa Rita, em Valadares. Manda um abraço pra minha mãe, a parecida, e minha sogra, Tereza. Mamãe, a parecida, e a sogra. Olha uma nora que gosta da sogra. Gente, que coisa rara. Aí, dona Tereza, ó. É a Monique. Beijo pra você, Monique. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Célia, do bairro Jardim, Atalaia. Não perca o BG. Não perde, não, hein? É, me abandona, não. Manda um abraço pra mim. A Célia tá lá no Jardim, Atalaia. Beijo, um abraço. Vou dar um abraço, que nem eu aprendi com o Gotina aí, ó. Aí, Célia. Tá abraçado. Que isso, Lamone? Toda vez que eu vou aí, você faz assim? Próxima! Boa tarde, Nico. Eu e meu esposo sempre assistimos ao seu programa, Nico. Que Deus continue te abençoando. Que tenhamos uma semana abençoada. A Marta falou o nome dele, não. Ele tá todo ali, né, Lamone? É mostrado de mim, né? Que viu a câmera aí? Manda o nome dele amanhã, Marta. É, e manda onde é que vocês estão também? O bairro e a cidade.